Fala galera, todo mundo firmeza? Então, tô passando aqui hoje pra deixar um recado pra vocês e fazer uma chamada Com um evento que vai acontecer dia 26 agora, de agosto, na cidade de Araxá Um evento top demais, galera É lá no Taumagra de Hotel, tá ligado? Um evento lá é gigantesco, só naveira top, mano Você tem que ver, segura aí Já ganhei o meu adesivo aí pra pregar no desafirão Vai vendo a cena Aqui tá o cartaz do evento, galera Vai vendo a atração demais que vai ter lá Várias premiações aí, entendeu? Galera, e é o seguinte Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo aqui Que é pra compra dos ingressos, entendeu? Só pra expositores A galera que tá levando as naveiras aí pra deixar estacionado lá no evento E atenção, galera, vai ser vendido só até dia 20 de agosto Desses ingressos, entendeu? Então expositores, só compra nesse link Que eu vou deixar aqui embaixo Pedece, é 10 reais e 1 kg de alimento lá na hora Entendeu? Então tamo junto Vamos fazer uma força aí de dar um talento nas navei Pra colar lá Porque o evento vai ser top, galera Tá ligado? Canal TG Tudo, patrocinando aí Pra fazer aqui um convite pra geral Tamo junto, é nóis Bora que bora que dia 26 estaremos lá em Araxá E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.